Yeah Nunca sabia o que que tá passando a mim Normalmente nunca tá agindo assim Mas ele tem um dom de como nascer morto Desde que ele cruza a minha caminha Minha precisar ainda pa fote Já decidit em tanha só Escozem-me na fronte e ele te na txanta Te comanda esse xot Já perdi noção e n'has vidit Ti te liga na mei de noite Oh no O que é que me pode fazer? Oh de rosa Que sabem a ele gostosa E por isso que eu te dava usar Oh Ser pandada e hipnotiza-me O que é que me pode fazer? Que sabem a ele gostosa E por isso que eu te dava usar Oh oh Ser rubi no camada Moda é catinho igual Esse baby fora de normal Sabinha tão linda Sou sexy Uh baby Meu bebê é subliminal Modelo internacional Ela tem um dom de dominar Por completo Já perdi noção e n'has limite Mentir-te a ligar na mei de noite Oh no O que é que me pode fazer? Oh de rosa Que sabem a ele gostosa E por isso que eu te dava usar Oh Ser pandada e hipnotiza-me Oh de rosa Que sabem a ele gostosa E por isso que eu te dava usar Oh oh Esse cupido Tá mal também Uh oh Uh oh Uh Uh oh Uh oh Um Poderosa 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 Esa lema dele não esposa Por isso que te taposa Se anda até hipnotizando Poderosa Esa lema dele não esposa Por isso que te taposa Se eu te vi lutar, madame Poderosa Esa lema dele não esposa Por isso que te taposa Por isso que te taposa Poderosa Esa lema dele não esposa Por isso que te taposa Se eu te vi lutar, madame Se eu te vi lutar, madame Transcrição e Legendas Pedro Negri